Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando de Policiamento Rodoviária, 2º Batalhão de Polícia Rodoviária 3ª Companhia, GPTOR, durante fiscalização pela rodovia Raposo Tavares, município de Assis, a equipe deu sinal de parada para um veículo Fiat Palio, na placas do Paraná, onde o condutor desobedeceu o sinal. Durante a fiscalização e abordagem, foi localizado grande quantidade de maconha. Ocorrência em andamento. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.